Essa carta é pra você Que pensa que o amor é sobre merecer E já perdeu a esperança Pra mim você não passa de uma criança E mesmo se você cair, se machucar Em cada momento eu vou estar Lindo ao seu lado sempre que tu precisar Estou sempre pronto pra te levantar Você é o meu filho amado E o meu amor não é condicionado Ao seu merecimento Te amo em todo tempo Você é o meu filho amado E o meu amor não é condicionado Ao seu merecimento Te amo em todo tempo Assinado por Deus Essa carta é pra você Que pensa que o amor é sobre merecer E já perdeu a esperança Pra mim você não passa de uma criança E mesmo se você cair, se machucar Em cada momento eu vou estar Lindo ao seu lado sempre que tu precisar Estou sempre pronto pra te levantar Você é o meu filho amado Você é o meu filho amado E o meu amor não é condicionado Ao seu merecimento Te amo em todo tempo Você é o meu filho amado E o meu amor não é condicionado Ao seu merecimento Te amo em todo tempo Assinado eu Minha graça já te basta E além disso não há nada E me basta te amar melhor Meu amor não é condicionado Meu amor não é condicionado Minha graça já te basta E além disso não há nada E me basta te amar melhor Meu amor não é condicionado E a minha graça já te basta E além disso não há nada Você é o meu filho amado E o meu amor não é condicionado Ao seu merecimento Te amo em todo tempo Você é o meu filho amado E o meu amor não é condicionado Ao seu merecimento Te amo em todo tempo Te amo em todo tempo Assinado o meu Deus Ele te diz aqui nessa noite Ele é o teu pai Você não está sozinho O que passou passou Eis que passa um tempo novo Eu te escolhi meu filho Eu te escolhi meu filho Você é o meu filho Eu te escolhi meu filho Eu te escolhi meu filho O meu amor não é condicionado Eu te escolhi meu filho Assinado o Pai